Mais de uma dúzia de caças russos, S-127 e S-130, foram enviados para a base aérea de Belbec, na Crimea. A chegada dos aviões acontece numa altura de particular tensão entre Rússia e Ucrânia. No final de novembro, o Moscovo capturou no mar de Azov três navios da marinha ucraniana e deteve as tripulações. Na última semana, a Ucrânia anunciou que vai enviar novamente navios de guerra para a mesma região. A Rússia já acusou a Ucrânia de provocação. Esta sexta-feira, o ministro britânico da Defesa fez uma visita surpresa à cidade portuária de Odessa. Gavin Williamson encontrou-se com o ministro da Defesa ucraniano e afirmou que o Mar Negro não pertence à Rússia. Williamson disse ainda que o Reino Unido enviou para a região o navio da Marinha Real para mostrar que Kiev não está sozinho.